Fala pessoal, o Canal Olímpico do Brasil já fala diretamente de Rosário, na Argentina, onde estão acontecendo os Jogos Sul-Americanos da Juventude. São 15 países, 26 modalidades e 2.500 atletas de 13 a 18 anos. Todos eles reunidos aqui no Parque Independência, o maior complexo esportivo de Rosário. A delegação do time Brasil conta com 230 atletas. Para ter uma ideia do perfil desses atletas, 50% nunca fizeram uma viagem internacional e boa parte está vestindo o uniforme do Brasil pela primeira vez. Outros não, como os porta-bandeiras, Stephanie Balduccini e Henrique Marques. A Stephanie, que é um dos maiores nomes da natação atualmente, atleta olímpica, esteve em Tóquio em 2020, também no Pan Junior de Cali, juntamente com Henrique Marques do Taekwondo, outro atleta que também já disputa pelo profissional, esteve no Rio Open recentemente. São os dois representantes que vão carregar a bandeira do Brasil na cerimônia de abertura que acontece amanhã. Hoje tivemos a estreia do time Brasil pelo tênis. Vitória tanto no simples quanto nas duplas. E quem vai falar um pouquinho sobre a própria vitória é o atleta do tênis, João Schils. Joguei hoje a primeira rodada, ganhei 6-1 no terceiro set. Foi um jogo que poderia ter sido mais fácil, sim, na minha opinião. Acabou escapando o segundo, mas no final deu tudo certo, no terceiro deu pra voltar pro jogo e fechar o jogo.